Alô! Sejam bem-vindos, obrigado pela presença e mais um vídeo aqui do canal. Vocês estão vendo aí que a gente está trazendo Final Fantasy, agora estou jogando bastante esse jogo aqui, estou fazendo as paradas. Eu vou mostrar uma parada legal que eu fiz para vocês aqui, ó. Deixa eu só mudar o meu... para o Dark Knight. Mudei para o White Mage, mudei errado. Meu Deus, calma. Dark. Está vendo? O meu Dark está assim, né? Essa aqui é a minha espada, tudo. Até o momento é a espada do meu nível, né? Se eu apertar C aqui, ó. Se eu clicar para equipar automático... Ó, tem um brinco... Eu troco o brinco, equipe. Essa aqui é outra coisa que eu tenho para falar para vocês. Mas o que eu quero falar antes disso é a questão da espadona que eu evoluí mais um nível da minha espada relíquia, mano. Que essa relíquia aqui não é a relíquia da última expansão, tá? É a relíquia da primeira expansão. Mas ó que legal que já ficou, cara. Puts, grila, mano. E eu estou fazendo isso, estou fazendo todas essas etapas, porque a última etapa dessa relíquia aqui, ela fica com uma... Tipo, é uma espada muito linda com uma borda roxa em volta, cara. E no Dark Knight fica insana. Vocês vão ver a hora que eu botar o traje do meu personagem em todo preto. E a espadona, só a espadona, porque esse boneco aqui, como ele é grande, a espadona também fica gigantesca. E aí vocês vão ver que lindo que vai ficar nisso aqui, cara. Bom, o Dark... Para a classe melee, eu estou gostando muito do que eu estou vendo aqui. E olha, essa espada já ficou bonitona, não ficou? É que ela não tem nenhum brilho ainda, né? Ela ainda evolui para mais uma forma. A quest que eu estou chama Future Prof. Agora eu tenho que juntar 2k de moeda, dessa moeda aqui, ó. A Lagantum Stone of Poetics para poder comprar esse Singing Clusters. Aí sim, ir lá no NPC e evoluir para mais um nível essa espadona aqui. Mas a gente já está unindo para o estilo, cara. Já está ficando maneiro, né? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo aqui é que eu comprei o... Eita, arrastei o bicho aqui. Meu boneco está meio doido. Eu comprei a expansão de Walker, mano. Eu comprei... Falta tempo para caramba para lançar. Vai lançar novembro, final do ano. E o Huli já enfiou dinheiro na nádega. Porque o Huli não pode ver um negócio que já quer comprar. É foda para caramba. Aí eu fui e comprei. Tá ligado? Ih, o que que veio? Nada. Veio o brinco. O brinco dá 30% de XP para o level 80 and below. Como vocês podem ver aqui. O que é isso? Level 80 and below. Tudo abaixo do level 80 vai me dar 30% mais de XP. É XP para caramba, tá ligado? Só que... E eu devia ter parado e pensado antes. Vale a pena, mano. Porque eu já tinha o outro brinco. Eu tinha o do Shadowbringers. Que é para o level 70 and below. E o único que eu tenho que está acima do level 70, que usaria esse outro brinco aqui, é o Guerreiro. O restante tudo pode usar o brinco anterior. Mas, compensação agora a todos, eu posso colocar esse aqui. E sem contar que esse aqui, quando você equipa ele, ele dá um burstzinho maneiro, viu, velho? De... Como é que fala? Ele dá um burstzinho maneiro de status. De item level. Eu não sei se o item level melhor, porque eu estava usando esse brinco aqui, ó. Cadê? Esse aqui eu estava usando nele, vamos ver. 409. E aí, com o brinco da expansão, que é o que eu comprei do Andy War, 412. Ele dá um item levelzinho. Então, vale a pena mesmo você estando no level máximo, né? No level 80. Que essa aqui é a única classe que eu tenho no level 80. Bele? Então, manos, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Fazer alguma coisa, palpar com o boneco. Eu não vou jogar de Dark Knight, tá? Dark Knight é o que eu mais tenho jogado. É o que eu estou fazendo nas missões e tudo. Mas eu não vou jogar com ele por enquanto. Vamos, caras. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso jogar com o Guerreirão. Porque o Guerreirão, se a gente vir na roleta aqui, ó. Ele vai farmar Thumbstone. E eu gosto muito de jogar de Guerreiro. Guerreiretos é muito legal. Eu vou botar uma DG do level 50, 60, 70. E vamos torcer pra cair uma DG do level 70. Pra vocês verem como é que os bichão são da hora. Se não cair, também não tem problema. Nas próximas vezes aí, a gente joga ela, né? A gente vai continuar fazendo vídeo de Final Fantasy. Então, a chance de cair um conteúdo desse nível é muito fácil. Muito tranquilo. E quanto mais shards a gente upar, mais a gente vai ter pra poder fazer as raids, as trials, as coisas. E tem muitos bosses que eu tô louco pra trazer. Que eu não fiz ainda, que eu tô louco pra trazer pra vocês aqui no canal, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Level 5. Level 5. Level 5. Nice. Caralho, fazer essa Fate aqui baixou meu level. Enquanto não joinha, mano, a gente vai aproveitando fazer Fate. Fazer Fate também dá XP, tá? Fazer Fate... Tem que fazer um determinado número de Fate por dia. Acho que se vocês forem no... Eu não sei se é bem no Hunting Log que você vê, Mas tem umas missões lá de você fazer, tipo, Fazer 5 Fates. E aí, fazendo as Fates, você vai e... E pega um bônus violento de XP, cara. Isso é muito bom. Fazer Fate, fazer as DGs de... Nossa, esse bicho aqui. Só que quando você começa a fazer uma Fate, Você automaticamente volta o seu nível pra quando... Pro nível do mapa. Então, fiquem atentos a isso aí. Enquanto tá joinhando ali, a gente tá safe. Matando os bichos aqui. Caraca, velho. Por que eu tô dando um Hit Kill? Ué? Level 5. Meu level... Credo, gente. Level 5. You are... Six more levels above. Level 5. Aí, agora tá sincronizado. Agora o que eu matar tem que contar. Tá contando? Tá contando. Não, porque minhas habilidades na barra mudaram. Minhas habilidades mudaram. É, tá contando sim. Nossa, então... Essas Fates aqui são muito de boinha de fazer, né, velho? Que delicinha. Você tem que ver se o tempo tem que faltar. Falta um minuto, meu Deus. Acabando. Você tem que matar os bichos. Porque se acabar esse tempo da Fates, ela some. E aí você não pega. Não conta pra você como... Completa, tá ligado? Não. Wait. Nós tô fazendo uma Fates. Wait a minute. Não, esse bicho não. Cadê? Cadê mais bicho? Acabou. Oh my God. Faltam os dois bichos, mano. Por favor. Eu vou perder a fila da Roger. Não, você não. Ai, deu tempo, deu tempo. Agora a gente volta aqui rapidão e entra na fila. Aí, deu tempo, crã. É nóis. Vambora. Deixa eu puxar o fone aqui pra gente colocar imersivo, né, velho? Que é da hora jogar imersivo. Ó, quando você for jogar de tanque, entra, ativa tanque instância. Eu não sei que DG que é essa aqui. Será que me fala? The Grim Dark, The Last Line, Alliance Headquarters. O que seria isso, será, hein? Estão travados porque alguém tá assistindo... Ué, por que que tem tantos... Ah, não. Isso aqui é NPC. What? Vambora, NPCs. Vamos lá. Ah, essa aqui eu acho que é legal, mas... Vamos ver. Eu não lembro os bosses dela. Como é que são? Já, já... Deixei os bichos passar. Já não vou ter command. Ó. Vamos ver se o dano em área da galera tá bom. Batei no chão aqui. Já tive mil burst pra gente poder arregaçar. Tome. Tome, martelada. Olha o dano, mano. Nossa senhora, já vou até embora. O cara já devia até aqui na frente. Me cura aí, meu parceiro. Me cura aí que aqui o negócio é frenético. Leave it to me. Leave it to me. Eu tirei um pouco a música. Porque a música no Final Fantasy, por mais que ela seja lindíssima, eu prefiro ouvir o som da pancadaria. Tá ligado? E o som do... Dos passos do boneco. O som do ambiente. Tá ligado? Porque às vezes você passa em lugares. E às vezes tem uns passarinhos, as coisas. E você ouve. E, cara, dá uma imersão fodida, velho. E a música, às vezes ela enche o saco. Porque é a mesma musiquinha o tempo inteiro. Esse fica... Musiquinha chata. Meu Deus. Tá ligado? É legal, mas às vezes é chato. Porque... Igual quando você, por exemplo, quando você faz os primeiros cavalos, sabe? Aquelas montarias de cavalo que você faz Ifrit, faz Ravel, faz os bonecos lá. Pra você pegar. Cada montaria daquela tem a sua própria música, né? Então, às vezes é legal. Às vezes é chato, mano. Você fica toda vez que você pega a montaria, você... Obrigado. Né? Então, acaba que... Eu preferi deixar sem música mesmo. Pra gente poder ver um pouquinho o som do pau quebrando, mano. É legal. O som de luta... Vamos ver se eu consigo se tornar ele. O som de luta do Final Fantasy é maneiro. Mas aí, se vocês falarem, ah, mas sem música fica sem graça. Me dá um toque aí. Deixa nos comentários, às vezes, né? Às vezes eu posso estar me equivocando aqui. Às vezes falar, ah, deixou a música a tal altura, Rully. Eu gravo também. Eu sou um cara que grava Final Fantasy. E como eu não sou muito expert, né? Tô começando agora a gravar. Meu último vídeo de Final Fantasy eu gravei. Eu editei. Ficou a coisa mais linda do mundo. Eu postei. Parece que eu gravei a 180p, cara. Eu não sei o que o YouTube faz com a qualidade dos meus vídeos. Manos, que ele tá dando uma zoada. Então, se esse vídeo aqui ficar zoado... Me desculpa. Eu tô tentando chegar numa configuração que o YouTube não destrói o vídeo, tá? Enquanto a gente vai fazendo esse teste... Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com o pai. E outra coisa também que pode acontecer... Que talvez vocês tenham alguns problemas em aceitar. Todo mundo gosta de jogar MMORPG com a câmera o mais longe possível, né? Em boss fight, em bicho que é assim, também é legal de fazer. Mas eu gosto muito de jogar assim, velho. Com o boneco, tipo... Colado na câmera. Porque olha a sensação de imersão que dá... Olha o bichão, velho. Que nós vamos... Vamos descer a pancada nele aqui já. Tá ligado? Olha... Olha a imersão do bagulho. Ai, velho. Eu não tô vendo onde que ele vai bater. É porque a marca do bicho tinha que mostrar, né? Isso aqui é só afastar um pouco. Safe. Ó, agora isso aqui ele vai começar batendo, ó. Ele vai bater rodando. Olha que da hora. Ele bate aqui. Aí a gente vai pra lá. Como é que eu fui antes? Não precisava. Aí vai sumindo, ó. Isso aqui é uma outra mecânica que vocês não viram aqui no canal ainda. Deixa eu voltar. Coisa porque eu vejo meus cooldowns e aí eu consigo ajudar mais o time. É isso aqui que ele bateu, ó. Que eu não sei se eu tomei ou não. O healer tá me curando bem demais, velho. Eu não tô nem sentindo que eu tô tomando pancada. Vamos puxar um shield na galera. O bom do guerreiro é que ele tem esse escudo de espinhos, né? E acaba que ajuda demais o time. Olha lá, agora ele vai começar a bater no outro lado. Então a gente já se prepara aqui pra quando ele começar a dar as pancadas. Esse boss, no mais, não tem coisa que... Eita, porra. Ele vai começar de novo. Tá fazendo isso. No stress at all. Vou começar a aprender as mecânicas. Tipo, aqui é coisa de boa, né, mano? É quando você vai... Ó, quando é essa marcação a gente tem que se tacar. É coisa de boa. Vocês vão ver quando a gente começar a fazer... Umas trials, que é uma mecânica em cima da outra. Aí fica o negócio, fica bonito. Aí fica um negócio bacana. E o da hora da Square é que essas lutas aqui, cara, eles sabem fazer. Então... Fica bonito. Fica dinâmico. E é legal, é legal. Aí, aqui é só separar. Ó, o tanque, ele é muito bom. Ele tem que se tacar com esse dano aqui, porque senão... A PT toma muito dano, velho. E o healer já tem que preparar pra levantar uma cura forte depois que isso acaba, porque... Muita gente vai ser, né, arregaçado. Bom, como não é pra mim, eu dei só pés no loot ali, então... Sem problemas. Essa DGzinha é maneirinha. Pegue o taunt. Pegue o taunt do Robotnik. Ó, o cara já foi andando. Se a galera quer, a gente faz um big do big, hein? Big do big do milênio. E aí, galera? Vamos aí, é esse pull que vocês queriam? Da hora de jogar de tanque, você ter controle de quantas criaturas você vai pegar, tá ligado? É muito show, mano. E aqui, diferente do WoW, jogar de tanque no Final Fantasy pra você upar, pra você fazer missão, tudo, é bem tranquilo, tá? No WoW, a gente fica com mais receio de entrar numa dungeon como tanque. Porque, sei lá, é diferente, sabe? No WoW, parece que o tanque, ele é bem mais punido. Aqui no Final Fantasy, não. São em alguns momentos que se você não souber a luta, você é punido. Mas, no geral, dá pra ir bem tranquilo jogar de tanque. Eu falo isso porque a galera tem medo, sabe? A galera fala, ah, mano, eu vou jogar... Eu gosto de guerreiro, mas o guerreiro, ele necessariamente tem que entrar na fila de tanque. Ele não entra com outra posição, tá? Não tem como você jogar de guerreiro e entrar de DPS numa dungeon. Você tem que tancar. E aí a galera fala, ah, eu não vou jogar de guerreiro por isso. Mas guerreiro é foda, eu queria aprender. Não tenha medo, mano. Tenha medo de fazer um negócio. Se eu tô jogando, tá ligado? Vocês conseguem muito de boas, muito de boas. Ó, tipo, sem suar, vai desviando as mecânicas, pega o loot, Lutzinho ali que é de boas, aqui a gente chegou numa areninha. Aqui, se eu não me engano, o Poe é bonito. Aqui o Poe é maneiro. Agora joga fogo em área, mais fogo em área, mais fogo em área. Ah, mas bem que aqui tá safe. Achei que ia vir uns bichinhos do lado também. Vai começar a vir uns robôzão. Guardar minha skill de curar os caras que tão do lado ali. Porque se o negócio ficar feio, eu ajudo eles a mitigar o dano. Igual eu falei no último vídeo, o guerreiro também é suave de jogar, porque o guerreiro tem muita skill de cura, velho. Dá pra você se manter um pouco sem healer. E você vê que o healer tá... Porque aqui acontece muito isso. O healer, muitas vezes, ele para de curar pra ficar dando dano, né? Porque tem healers como o White Mage, por exemplo, que é um healer que, se ele começar a bater, ele bate muito. Dependendo, ele bate até mais que um DPS. Nossa, aqui veio um aranhão. Vem pra mim, meu filho. Vem pra mim. Agora aqui, ó. Eu já meto uma mitigação junto com a rapaziada. Vamos ver se a galera tá gostando do jeito que eu tô tankando. No final... Fudeu. Ah, não. Aqui é de boa. É só escapar daquele... Aqui é como se fosse um boss, mas nem é boss, tá ligado? É um... Tipo, um mob. Mete pancada aí, galera. Beleza, qual que é o caminho agora? Abriu pra cá. Ih, chegou mais gente. Desceu uns PQD ali. Não, tá de boa. Pô, agora vamos enfrentar um tanque chamado Prometheus. Prometheus. Tome. Não lembro as mecânicas dessa luta aqui, então vamos... Né? Seguir o que a gente sabe mais ou menos do Final Fantasy até então. Beleza. Dano em área, ele já fechou a arena aqui. Quem tava pro lado de fora já tomou na cabeça. Ah lá, agora ele vai encurtando. Reduzir um pouco o dano. Beleza. Ninguém ficou no fogo. Ele vai entrar debaixo da terra. Isso é novidade, hein? Ah, ele vai vir aqui no meio. Ai. Sai dessa luta aí, mano. Você vai tomar uma pancada. Boa. Boa, boa. Uh. É só ficar de olho onde que a parede tá... Dando... Probleminha. Essa parede tá com infiltração. É onde o tanque vai... Aparecer. Nossa, agora eu tomei uma, hein? O famoso tanque buster? Será? Vamos usar o meu Felcleave. Ah lá, tá vendo? Vira o tanque. Vira o tanque. Vira os bichos... Pra longe do seu público. Que você fica de boa. Agora ele... Nossa, agora ele fechou bem a arena aqui. Mas se ele manter o padrão, agora vai ser a hora que ele vai entrar debaixo da terra. Eu sumi. Eu estou aparecendo. Ele encurtou mais a arena? É, ele encurtou mais. Bate aí, rapaziada. Nossa, agora tem míssil. Uh. Agora diminuiu o espaço que a gente vai... Eita, porra. Acho que no meio é o melhor lugar pra... Vou dar um Shift aqui. Quando é essas linhas roxas... Uh. Nossa, nem vi. Desviei na cagada nessa. Isso aqui foi full... Full cagada. Mas agora não vai dar tempo dele fazer isso de novo. Então estamos bem. Mandar um Felcleave. Mandar essa outra skill aqui que dá um dano maneiro. Ah. Dá um dash nele mesmo sem precisar. GG. Pega o baúzinha. Se alguém já clicar no baú, você não precisa fazer nada. É só você ir dando grid. Passando. Na grid que é bom vender no NPC também, né? Caso a gente ganhe alguma coisa, mano. Só que o meu inventário no Final Fantasy, por ser um inventário pra todos os Shards, acaba que ele vai acabando logo, tá ligado? Isso é foda. Tomou. Nossa, eu tô em range aqui, véi. Meia, 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 meia de dano. Se você quiser ficar só nessa rotação aqui de agro, cara, você pode ficar, tá ligado? Vai diminuir o seu dano? Vai. Porque você só vai usar duas skills em área que nem bate tanto assim. Vai fazer com que você gere menos raiva ali, menos morrer. Eu não sei como é que chama isso aqui, cara, do guerreiro. Mas tendo em base outros jogos que a gente jogava antes, né? É a tal da raiva. Aí você vai enchendo a raiva. E aí, conforme você vai enchendo, você vai procando as suas skills. Out of my way. Pode puxar umas skillsinha pra mitigar um pouco mais de dano. Cara, olha que passeio no parque que tá dando isso aqui, hein? Que passeio no parque. E o mais legal é que a gente vai conseguir farmar 100 tombstones. Ai, eu não vi. Olha aqui, cara. A gente tá quase pegando o level 71. Eu não vi quanto que a gente tava de XP antes de entrar na... Volta o vídeo, rapaziadinha. Porque eu não vou conseguir ver. Quem tiver essa paciência, volta o vídeo, vê quanto que a gente tava de XP aqui quando a gente começou a dungeon. E quando a gente terminar, vocês verem se valeu ou não a pena o brinco de 30%, tá? Porque aqui como a gente tá level... Acho que 70 e pouquinhos com ele. Nesse nível... Uh, rapaz. Viu um doido aqui. Como a gente tá nesse nível mais baixo com ele, vai dar bastante XP. Né? Aproveitar, né? Já que a gente enfiou o dinheiro. Investiu na próxima expansão. Que a gente vai conhecer a lua. Oh, yeah. Easy, easy game, easy life. Como dizia um amigo meu que jogava Dota quando eu tava na faculdade. Eu nunca esqueci dele falando isso, cara. Ele ganha... Ele tava jogando uma partidinha de PUD. Aí ele jogou bem de PUD e no final ele mandou assim, easy game, easy life. Nunca mais falei com esse cara. É engraçado, né? Quando umas pessoas aparecem e somem da nossa vida. Que boa, mantinou o agro sossegado. A gente tá com um Lancer Dragon. Nossa senhora. Virando em mim, doidão. Esse grandão aqui, se você der uma pancada no... Num DPS, principalmente se for um DPS... Que usa Cloth, cara. Ele machuca. Vou dar uma afastada. Espero explodir. E é legal que no meio do nada, tá ligado? Baixa, parece... Mano, você tá de boa fazendo a dungeon, os bichinhos painha, pequenininho. Aí do nada, uns robôzão violento desse aqui pra você... Pra você enfrentar, mano. 22k de dano no Felcleave. É mole ou que é mais? É, esse aqui tem uma mecaniquinha. O cara também só esconder ali dentro do escudo. Não tinha muito segredo, não. Que boa. E é muito provável que depois dessa luta aqui já ser o boss final, hein? Ó, ele vai explodir de novo. O cara vai gerar um shieldinho aqui. Nesse dia você morre. Ai, ele... Não era nem um shieldinho, era o poder que ele tava... Nossa senhora. Eu entrei ali. Noob é foda, né? Entrei ali pra esconder do bicho. Achei que o bicho tava castando alguma coisa. Mas não era. Na verdade, o poder era nosso. Nós somos foda. Ó, tem... Cara, essa DGz... Essa DGzinha tá com loot, hein? Botei a configuração de não... Olha que louco, mano. Que parte bonita. Ó, uma navizona. Olha essa arena. Meu amigo me convidando pra jogar... Nossa, essa luta é maneira, véi. A gente vai enfrentar um de cada vez. Vamos ver. Aqui tem umas mecânicas. Que eu não lembro, mano. Não lembro mesmo. Ó, tô no... Tô no target do bicho. 23 cagando de dano no Flare Cleave, mano. Olha isso. Só levar meio que pra longe. Separar os danos. Nice. De boa. Ai, pulei no meio do bagulho. É. Fui meio precoce, talvez. Mas pode ficar de boa que eu me curo, irmão. Tá bom. De boa. Esses ataques em área, assim, é o outro cara que tá do lado de fora que tá mandando. Aí agora ele vai entrar na luta. Vocês vão ver que vai mudar a mecânica. VG. Ele vai trocar com o outro cara. Mudou... The Mechanics. Ah, agora é isso. Tem esse negócio das linhas. É só não ficar na linha. Nossa, perdemos o healer. Wipamos. The healer has gone. Ai, a gente tem um... Cura o cara aí, mano. Ajuda o maluco. O maluco tá doente. Acho que agora... Deu meio ruim, hein, galera. Vou tentar usar o que eu tenho aqui pra poder... Tentar sobreviver. Tá todo mundo meio prejudicado já. Puts, não vai dar pra fazer seu healer. Tem que chutar essas coisas pra longe. Bate aqui! Fudeu. Tomei. Não tem como, mano. Tem que chutar. Eu não sei. Eu não consegui dar target pra chutar. Beleza. Vamos aí. Sem healer é foda. Se tivesse pelo menos um cara ali pra poder dar uma curadinha na gente, né? Mas tá bom. Às vezes o cara tá fazendo a primeira vez as mecânicas. Igual eu, por exemplo, tá relembrando, né? Eu não sabia também. Mas eu vi as linhazinhas ali. Eu imaginei. Uai. Essas linhazinhas aqui estão meio estranhas. Enquanto isso, contemplem o cenário, mano. Se contemplem. Dá pra deixar a primeira pessoa? Não dá? Não dá. Olha isso, mano. Full guerra mesmo. Os caras gritando de fundo. É legal, velho. Tinha que ter uma maneira de jogar desse jeito aqui. Eu gosto muito dessa... Mano, se tivesse como você ver suas skills e jogar desse jeito aqui, seria outro game, hein? Porque já dá pra jogar no controle, né? Já vira quase um triple A esse game aqui. Cadê a subidinha aqui? Caralho, é longe, mano. É longeão. Todo mundo voltou? Todo mundo voltou. Eu vou ver se eu puxo o azul, então, primeiro. Mas eu acho que ambos devem dar aquele ataque lá. E ambos devem dar aquele ataque de... É porque, assim, ele vai ficar passando. Se você tomar o primeiro, você não morre. Mas se você ficar andando, aí você vai tomar mais de um. Aí a chance de você zivruder é muito grande. Eu vou bater no azul agora primeiro. Vou só esperar o outro cara chegar aqui. Estamos em três. Vamos ver onde que eu tô mandando o ninho. GG. Olha que bonita a armadura dele, cara. Chega arregaçando, mano. Chega arregaçando. Sinta minha fúria. E eu vou guardar o cooldown da minha skill também, é? Pra aquela hora que ele... Nossa, agora é? Ele me bateu firme. Ele me bateu fortinho também. Eu cheguei pesado nele. Ele falou o quê? Mas eu não sei se vocês também têm... Ih, fodeu. Como é que faz, velho? Tá ligado? Eu não consigo empurrar os bagulhos. Tá bom. A galera empurrou pra longe. Esse dano aí é... Esse dano aí é meio, meio, meio cabuloso. Meio mortal. Nem vai dar tempo dele usar duas vezes essa habilidade. Então... O outro é mais fácil de desviar. Olha, o que eu tava falando antes. Quando a gente wipa alguma coisa... A segunda vez que a gente vai fazer... Parece que o pessoal vai mais na garra, né? Vai mais no sangue. Olha lá. GG. Agora ele vai trocar. Agora ele vai trocar. Grande chance dele fazer aquele sisteminha de... Oh, rapaz. Morre aí logo. Oxê. Nani. Cadê o outro peão? Ó, vamos ver onde que ele vai passar a marcação. Não, não. Olha lá, ó. Só não ficar na marcação. Mesmo assim ele me acertou por causa do fogo. Mas... Fora isso. Olha, eles vão dar um... High five. E já vão vir pra morte. Fudido, irmão. Você tá fudido porque você veio quando carregou o meu burst de Felcleave. Tome! 21 canaga... Ó, o cara tá marcando o outro aqui. Cuidado. Tem uma marcação no chão aqui que eu não tô gostando de ver. Vou curar a galerinha. De boa, fudeu. Ai, 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 ai. Não era pra dar um dash. Uh! Cara, por que que eu não fui doidamente ali, cara? Tá acendendo umas luzes ali, né? Agora a gente mata a safe. GG! Será que agora é os dois? Eu não lembro se a luta finaliza assim ou se a gente enfrenta os dois agora. GG! Apareceu o loot? E aí, vai... Power Rangers? Acabou? Resetou? Meio, amigo. Nossa! Back. Agora eu acho que é os dois um pouquinho. Caraca, vamos Power Rangers. Ah, o cara deu o LB. Nossa Senhora! Vai tomando! GG! É isso, manos. Aí você manda um time for party. Thanks. Pra garantir aquele commendation. No final da partida, ó. Veio um vestidinho aqui de Lancer Dragon, cara. Eu nem tenho Lancer Dragon, mas eu ganhei a roupa. Ó, vamos dar um... Ih, o cara saiu. Não deu nem tempo de eu dar o commendation. Deu nem tempo. Leave dirty! Yes! Pegamos um commendation, manos. Então a gente não tankou tão mal assim. Ih! Cara, pegamos o level 74 e conseguimos o... Nossa, deu bastante, ó. Deu 2 milhões. Faltava um... Lembra que faltava um pouquinho lá? Embaio da minha foto aqui, ó. Tem a barrinha de XP. Faltava um dedinho aqui pra gente poder completar o level 74. E aí ainda deu 2 milhões e 300 XP, cara. A gente ficou aqui quanto tempo? Uns 20 minutos, meia hora. Fazendo uma dungeonzinha, pá. E deu XP pra caramba. Então vale a pena, velhos, esse... Esse brinquinho. Não sei. Talvez teria dado bem menos sem o brinco. Eu nunca joguei sem brinco, né? Porque eu tenho o do Shadowbrinks. Agora eu tenho esse também. Então, a minha experiência. Você ainda vai ter que upar pra caramba. Vai ter que fazer o conteúdo todo dia. Vai ter que fazer as coisas. Mas mesmo assim, não tem estresse. Porque se você estiver jogando um jogo que você gosta, que tá te dando prazer, tá ligado? Você pode... Ó, agora aqui no... Se liga na espadona. Na luz. Você tá curtindo, mano? Vale a pena. Beleza, rapaziada? Então, se puder se inscrever no canal aí, dá aquela moral pra gente. Estamos trazendo bastante vídeo de Final Fantasy agora. Vou trazer... Tô achando um jogo que eu tenho um playlist aqui no canal. Eu parei de jogar. Agora eu tô voltando de novo porque tô muito animado. A galera do Discord também tá animada com ele. Então a gente vai fazer vídeos. Quem sabe, deixa aí nos comentários. A galera que já tá no Discord já sabe qual que é esse jogo que a gente vai trazer aqui pro canal. Mas se você não sabe ainda, já fica aí pra poder não perder os próximos vídeos. Beleza? Forte abraço. E tamo junto, guys. Beijão. Valeu!